São 11 horas e 46 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade ao vivo aqui pela TV em Tempo, fica ligado com a gente. E quem está acompanhando pelo Facebook e viu que eu já estava aqui conversando, iniciando aqui uma conversa com o Hilton Ferreira, quem assistiu o programa aí desde o início, o nosso Agora, desde a sua estreia, pode acompanhar várias vezes o quadro com o Hilton Ferreira, que o Hilton Ferreira tinha aqui no programa, que era um quadro de segurança, o Agora Segurança, e hoje ele está todos os sábados e todas as madrugadas de terça-feira, mostrando aí como é que está a segurança, falando de segurança na nossa cidade. Então você que está aí do outro lado, sabe que ele vai voltar conosco, vai ficar até janeiro no Agora Segurança. Roda a vinheta aí pra mim. Muito show, bonito, né? E ele está aqui conosco já, o Hilton Ferreira. Hilton, muito obrigada por você que está aí do outro lado, acompanhando a gente. Corta pra dois, Gisele. Isso, Gisele. Está aqui o Hilton. Hilton, é um prazer receber você aqui de novo, viu? Prazer é nosso, Márcia. Eu sou fã e agradeço aqui a toda a equipe, que na verdade o programa só se tornou um programa e virar o sucesso do quadro dentro do Agora. Por isso essa parceria é segurança agora, que é o nome do programa, mas já é uma honra. Agora você vai voltar. Você está ficando craque de segurança, hein? Estou ficando, né, Hilton? A gente vê tanta coisa aqui e você estava falando agora no intervalo sobre essa obrigação do policial militar, do policial civil, daquele que é envolvido com segurança e é uma coisa que eu sempre digo aqui no nosso programa da comunidade, que profissão dura, que profissão difícil, porque o pai de família que tem aquele cuidado com a família, fica em casa cuidando da família e também é obrigado a cuidar das famílias dos outros. É assim que funciona com o policial, né, Hilton? É assim que funciona. Com a diferença, por exemplo, se você assiste a um crime, você não tem obrigação. No caso do policial civil, do policial federal, do militar, do rodoviário, ele tem obrigação legal. Portanto, ele está no trajeto do seu trabalho, mas ele é obrigado a interromper. Ele está indo para o cinema com a sua família, ele é obrigado. Por isso que o Oscar da Segurança premia na categoria coletiva, vou dar até um exemplo, em primeira mão já o nome, esse caso de Iquari, né, foram a integração de todos os órgãos. Não tinha um comandante, tinha um comandante do grupo de cães, né, vai ser um dos homenageados, já estou dizendo, primeira mão, porque eles não sabiam ainda, a companhia de cães da polícia militar, o grupo fera. Então, ele saiu daqui com mochila, fuzil e ação. Quando vai voltar? Não tem hora para voltar. Não sabe quando, né? Então, eles ficaram 20 dias nas matas até enfrentar aqueles narcotraficantes e, para o bem da sociedade, os dois foram para o saco, em vez de ser um policial. Ou seja, a família ficou esperando os policiais aqui no desaparecimento do nosso delegado Rafael. Então, não tem hora, não tem hora para voltar. Então, o que eu digo é o seguinte, senão ele vai prevaricar. Ele não pode deixar de cumprir. Diferente de um motorista de táxi, de um motorista de ônibus. Não, nós temos a obrigação de atender o chamado. Isso, qualquer hora, em qualquer lugar. Val, a premiação vai acontecer. O Oscar da Segurança, que já está na sua sétima edição, ele já deu aqui alguns nomes de pessoas que serão homenageadas. Foi uma forma que o Hilton encontrou de dizer um muito obrigado. Eu sempre considero que homenagens, troféus, essas celebrações que envolvem as pessoas, é uma forma da sociedade, toda a sociedade, uma forma principalmente do idealizador da premiação, dizer assim, obrigado, no caso ele que está dizendo, né, obrigado pelo bom trabalho que você está prestando para a sociedade. É a sétima edição, ela vai acontecer no dia 27 de janeiro, não é isso? Dia 27 de janeiro. Quantas premiações já estão aí programadas? São 40 homenageados. Nós temos cinco grupos, né, desde a Segurança Pública até as Forças Armadas. Então, nós temos o grupo da Segurança Pública, estadual, municipal e Federal, aí nós temos as Forças Armadas, Justiça e Cidadania, por exemplo, nós temos no Judiciário e no Ministério Público também os homenageados, que é o caso do Calcrime, do Graeco, do combate ao crime organizado lá no Ministério Público, que à frente o doutor Fábio Monteiro deram um show de competência, né? Os prefeitos do interior hoje passaram a sentir a mão forte do Ministério Público, então eles serão homenageados. Agora, quando você fala o Hilton, nós criamos uma comissão e esse ano o Grupo Ramenev é o nosso parceiro. Então, às vezes eu não preciso nem votar. Os votos são tanto, por exemplo, a Associação do Delegado Vota, Sindicato do Delegado, o Secretário de Segurança Vota, um jornalista, então nós criamos uma comissão. Quando termina um evento, já inicia o outro. Nós guardamos todas as matérias, inclusive, vocês vão ver lá no dia, matérias de vocês aqui. Da gente, né? Da gente, matérias de vocês lá. Você está acompanhando imagens aí da sexta edição que aconteceu esse ano, em janeiro desse ano, né? Que foi a última edição e a próxima vai ser no próximo dia 27. Esse é o nosso delegado, Ivo Martins. Que orgulho que eu tenho desse homem, gente. Competente delegado. Delegado à frente da Delegação Especializada em Homicídios e Sequestros. Esse da Marinha, ele, inclusive, está no Superior Tribunal Militar. Ele veio do Rio de Janeiro só receber. Havia sido transferido o Domingos, Domingos Sávio, e veio para receber. Você deu o prestígio, se deslocou do Rio de Janeiro para receber. Para poder receber. Como é o caso desse ano, diversas autoridades nacionais estarão presentes. E a partir de agora, você que está acompanhando o programa da comunidade, vai ter essa grata satisfação de toda segunda, toda quarta e sexta, não é isso, Hilton? Toda quarta e sexta. Conhecer cada uma dessas pessoas que serão aí, cada uma dessas pessoas que será homenageada no dia 27 de janeiro. Lá no Vasco-Vasco. Lá no Centro de Convenções Vasco-Vasques. Então, o Hilton vai receber, vai receber todas essas personalidades até o dia 27 de janeiro, já começando agora, sexta-feira, não é isso, Hilton? Já tem novidades aqui na sexta. Ainda vai ter? Já vai ter novidades? Porque muitos deles não sabem ainda, né? Nós guardamos, copiando as escolas de samba e o boi, porque isso é uma pressão muito grande na comissão. Então, nós guardamos até o último mês. Então, por exemplo, eles vão ficar sabendo através da TV, depois é que chega o convite. Ah, é? Então, por exemplo, por causa do Geraldo Filho, que ano passado ele apareceu aí, ele ganhou como o melhor investigador, nós pudemos adiantar. Geraldinho! Geraldinho, ele ganhou ano passado como o melhor investigador na categoria individual. E esse ano nós pudemos adiantar. A delegacia, a 13ª delegacia, que fica dentro do DIP, foi escolhida a melhor delegacia de Polícia Civil do estado do Amazonas. Olha só, palmas para o Geraldinho. Deu o delegado Mafra e o Geraldo Filho, investigador. Porque o Geraldinho, todos os delegados são show de bola, todos sempre atendem muito bem a equipe de imprensa, a imprensa como um todo, mas o Geraldinho, ele sempre está presente aqui conosco. Faz a diferença. Ele faz toda a diferença. Porque, gente, olha, muita gente tem um pouco de dificuldade de lidar com a imprensa num momento de um crime. A gente sabe que, às vezes, a gente chega e os familiares estão lá consternados de tanta dor, de tanto sofrimento, mas é a imprensa que dá publicidade aquelas imagens dos procurados. É a imprensa que diz como é que o crime foi cometido para que outras pessoas possam se defender e já antecipar o pensamento do bandido, o pensamento do criminoso que está ali cometendo. É um trabalho preventivo. A imprensa contribui com esse trabalho. Você mostrou esse caso de sequestro ali no mundo. Qualquer perrapado hoje acha que é sequestrador. Estava comentando ali com os bastidores, com o diretor. O comandante não abateu, ilegalmente poderia ter tirado a vida daquele bandido. A gente sente que era um amador, ele ficou com o rosto exposto, ficou mostrando o rosto. Um snipe que atira até 500, 600 metros, nós temos grandes snipes aqui no Amazonas, inclusive nós vamos falar disso depois, dos fuzis que nós recebemos do Ministério da Justiça, bateria ele com facilidade. Mas aí ele preservou a vida dele porque realmente o comandante não quis abater. Então serve isso de alerta aos jovens. Quando você faz uma matéria dessa, agora presta também o serviço da sociedade de prevenção. De sair dessa vida, na hora que você tiver que escolher. Quando você fala isso, você fala perfeitamente. Eu assisto você e sempre falo, jovem, não tem futuro. Porque não sou eu o policial que estou falando, não é um especialista. É uma jornalista, competente jornalista, que tem credibilidade e está alertando. Quantas vidas vocês salvaram? E quantas vidas nós já mostramos aqui que foram perdidas por causa da criminalidade. Então fica ligado você que tem do outro lado e principalmente se corrija enquanto há tempo. Porque enquanto você estiver vivo, tem solução. Não tem mais solução quando estiver morto. E tem uma grande surpresa no dia 27 de janeiro, que é o nosso Ministro da Justiça que estará aqui. Pode dizer? Pode, pode falar. Já temos a entrevista dele para mostrar. O Ministro da Justiça, doutor Alexandre Moraes, um jurista competente que foi secretário de Segurança. Olha ele lá. Ele é o primeiro secretário de Segurança a assumir o Ministério da Justiça. Ele foi secretário com competência lá em São Paulo. Nós estivemos com ele, o convidamos e provavelmente ele virá representar o presidente. Por quê? Pouca gente sabe, mas hoje nós temos equipamentos de primeira que há muito tempo não chegavam. Nós temos fuzil 756, nós temos metralhador já cedido das Olimpíadas e da Copa, mas estavam lá parados, engavetados. Não sei, acho que estavam guardando, não sei, para brincar. É. Com a chegada dele ele já enviou. Então, você viu o caso lá do confronto lá em Quari. Já testamos os fuzis que são bons. Dois já foram para o saco. Se a gente não tivesse esse armamento que o Ministério da Justiça nos enviou, a gente estaria enfrentando que as FARC estão sendo desfeitas e estão invadindo a Amazônia. Nós estaríamos enfrentando desigualmente essa guerra contra o narcotráfico. Porque é impressionante como os criminosos que estão à frente dessas facções criminosas nacionais que são essas FARC, como esses narcotraficantes têm acesso a armamento pesado e os policiais que têm que defender a população, têm que defender o cidadão, têm que defender a própria vida e os colegas de farda, não têm esse acesso. É verdade. E aí um ministro desse, que foi secretário de segurança, que tem sob a sua responsabilidade, pouca gente sabe, a gente estava conversando aqui, é um super ministro. Ele tem a Polícia Federal, dentro do Ministério da Justiça, a Polícia Rodoviária Federal, o Sistema Penitenciário Federal, que até hoje não tem uma fuga, tem a Secretaria de Direitos Humanos, quer dizer, é um super ministro. E ainda tem a Secretaria Nacional de Segurança. Então, todo esse equipamento e os investimentos que vem, nós vamos ter pela primeira vez, vamos dar exclusividade agora também no assunto, nós vamos ter a Expo Oscar lá. Nós vamos mostrar todos esses equipamentos lá, que foram servidos já na gestão tão recente do Ministério da Justiça, e ele estará presente para presidir essa cerimônia. O Alexandre de Moraes é um grande jurista, um jurista muito conhecido, uma pessoa muito séria, uma pessoa que é muito admirada da cadeira acadêmica de direito. Estava conversando com o Jefferson aqui, esteve muito pelos livros do Alexandre de Moraes, e vê-lo tão jovem, já à frente, à frente desse ministério, e fazendo já um bom trabalho, causa muito orgulho. É por isso que eu sou tão apaixonada por essa área aí, sou tão apaixonada pela segurança, tão apaixonada pela área jurídica, pela legislação. Eu acho que nós temos todos os recursos para que o Brasil seja um país organizado, um país estruturado. Nós só precisamos de pessoas que se empenhem e estudem, tanto quanto estuda o Alexandre de Moraes, tanto quanto estuda grandes juristas que estão aí à frente de grandes organizações. Hilton, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Eu queria primeiro fazer um agradecimento, costumo sempre citar o nome do presidente. O doutor Otávio Ramaneves, as pessoas ligam reclamando, não, porque o Hilton pega pesado. Não, nós mostramos os fatos, assim como você manda, e cobramos. Não interessa se é uma autoridade, não interessa se é um soldado ou se é um oficial, se é um delegado, se é um investigador. Então, por isso que o Oscar vem preencher. O doutor Sérgio, ele sempre fala isso assim, você falou muito bem. O policial, ele gosta de quê? De ser lembrado. Porque não é lugar para enricar, não é lugar para ganhar dinheiro, é para você ganhar bem e sobreviver. Porque o reconhecimento é o maior prêmio que o policial gosta. Você vê o caso de Nova York, nós estamos tentando copiar dentro da medida do possível, eles param. Eles param a cidade para homenagear as grandes ações dos policiais. Então, a nossa sociedade precisa valorizar esses profissionais, como eu volto a dizer. É a única profissão em que você sai e não sabe se volta. E não sabe que volta. E eu aproveitar para elogiar a equipe técnica, né? Essa abertura realmente do Oscar. O Rio do Lima. Eu brinquei, mandei para a colega de outros estados, eu falei, olha, foi uma grande empresa de São Paulo. Muito bem, meus parabéns. Eu brinquei de nada. Foi do Amazonas aqui, foi a TV de tempo que produziu. E eles ficaram assim, nós vamos colocar nas redes sociais, já está sendo, vai ser super acessado. Então, eu quero fazer esse agradecimento de público e também a você, Márcio, que é uma parceira da segurança. Parceira da segurança, porque eu acredito muito na segurança, acredito que é um trabalho duro, é um trabalho difícil de ser executado, até porque a gente sabe as dificuldades que tem no dia a dia, mas é um trabalho que é realizado por mais ter. Só não se faz mais porque não é dado mais para se fazer. Mas o pouco que se tem, a eficiência é enorme para os nossos policiais militares, nossos policiais civis, todo mundo que é envolvido com segurança, nossos investigadores, todos eles. Sexta-feira você vai estar aqui. Sexta-feira é com novidades. O que você vai trazer na sexta-feira? Não pode dizer, não diz. Podemos adiantar alguma coisa, mas seria bom a gente deixar, vai ter uma surpresa. Nós vamos trazer, inclusive, aqui, nós vamos avisar para a pessoa na quinta, ou o grupo na quinta, porque aí eles vão saber que vão ganhar. Alguns quando recebem, eu gosto sempre de citar o soldado Maioga, né? Que ganhou o quinto hóspede. Olha só, ele estava de folga, estava indo com a esposa dele, no dia de folga, tinha um cidadão, um bandido com uma faca no pescoço com a senhora, ele desceu do ônibus, enfrentou, desarmou, ainda levou a senhora para casa. Quer dizer, são atos como esse que nós devemos homenagear. Só fica toda arrepiada. E tem outros, como esse caso, nós vamos trazer imagens assim, vocês vão inventar imagens dos bastidores, imagens assim para a sociedade conhecer. E eu queria encerrar, mas sem me permitir, nós terminamos sempre, nós estamos lançando em breve um livro com a continência. Então, quero em nome do sistema de segurança, em nome de todos, prestar uma continência ao programa agora, pelo que vem fazendo para a cidadania. Então, prestando essa continência a você, a toda a sua equipe, a equipe do jornalismo, a Marcelo Rocha, a todos, né? Chegou uma vinheta dessa, não se não está devendo nada, não o troféu imprensa do patrão, nem o Oscar. Eu estou realmente emocionado, mostrei. Está de parabéns o grupo. E essa continência é para você, em nome de todos que compõem o sistema de segurança. Para toda a equipe. Que Deus me proteja sempre. Muito obrigada. E eu sempre digo aqui, viu, Hilton, que eu sou só a ponta do novelo. É uma pontinha de nada, porque o que tem enrolada, a linha que tem enrolada nesse novelo, o Ivan, a Ingrid, o Ricardinho, todo mundo, são todas as pessoas merecedoras de toda a atenção, de todo o cuidado, porque falar aqui está fácil. O difícil é fazer a matéria, o difícil é organizar o espelho, o difícil é saber o que vem pela frente, o que vem depois. É, né? É essa continência para toda a equipe. Por isso que eu conheço vários, com saudade, eu sou muito grave. É o sucesso do Oscar, o sucesso do nosso programa, a gente fica em costa na Poderosa no sábado, nós temos agenda já para dois anos, a gente pedindo para ele. Agora o patrão já aumentou o horário, disse que nós vamos ter mais um dia, mas nós começamos aqui. Então nós temos essa gratidão, o Amaral ensinando, levando uma puxada de orelha, a Marcela, pô, e o teu cabelo, tua roupa, você me orientando nisso? Então eu sou muito grávida. É uma coisa que a gente aprende a agradecer. Obrigada, obrigada. Então essa continência é especial para você. Espero um sábado pela sexta-feira. E não esqueça disso, da responsabilidade que você tem, principalmente com as crianças, com as donas de casa, eu converso. A maneira como você fala de segurança, você não tem a ideia de quantas vidas você salva. Ah, eu espero. Muito obrigado. É essa que é a nossa intenção. Obrigada, Ailton. Roda mais uma vez essa vinheta aí, que foi feita com tanto carinho pelo Rio do Lima. Roda aí. Óscar da Cega, ainda sai, ainda sai falando aqui, olha. Fera, é você, meu caboclo. Até sexta, viu? Você que está indo ao outro lado acompanhando o programa da Comunidade, são 12 horas e 2 minutinhos. Eu já dei mais ou menos uma prévia aqui do bolo da vovó Tereza no Facebook. Você que está ligado também no nosso Facebook, nós temos um bolo brigadeiro. Agora, esse bolo está bonito que sobe hoje. Ele está com umas coisinhas assim, enfeitando e tal. Isso é bem coisa da Verônica. Vou logo avisando que eu acho que isso é coisa da Verônica. Dá para mostrar aqui os detalhes, olha só. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Está todo desenhado aqui. Esse é o bolo brigadeiro lá da vovó Tereza. Você que está aí do outro lado acompanhando o quê, garoto? O que é isso para ti? Nananina, não. Não é para ti, não. É para o telespectador do programa da Comunidade. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade e principalmente sabe que pode ganhar. Bolo da vovó Tereza, 3307-3950. É o nosso telefone para contato. E você que está aí do outro lado sabe que vai ganhar. Muito fácil. Quando eu disser alô, você vai dizer bolo da vovó Tereza. Alô? Bolo da vovó Tereza. Presta atenção, tá? Não, não pode, não. Esse bolo é só para o pessoal que está em casa. Eu estou vendo que tem ganhadora aqui. A gente vai fazer logo a entrega do prêmio para a ganhadora? Vem cá, Karina. Não, Karina. Pode vir por aqui mesmo, minha cabocla. A Karina levou o Vale Compras da Reverso que está aqui. Tudo bom, Karina? Tudo bom. E abraça, por favor. Tu vai aqui desde cedo, né, Karina? Eu desde cedo. Dá desde que horas? Desde 11 horas. Mas porque eu queria ficar muito perto de ti várias vezes. Eu queria que tu ficasse muito tempo aqui. Por isso que eu te deixei aqui de castigo, Karina. Quem te trouxe? Foi meu marido. Ele foi embora que ele foi trabalhar. Ô meu Deus! Tu está vendo, né? Tu está vendo, né, Guinde? Mas está aqui o que importa é que você vai levar o seu prêmio da Reverso. Quem estava em casa? Minha família. Minha família está lá. Manda beijos para todo mundo. Vamos, diga os nomes que eu vou mandar aí agora. O Armando, meu pai. Armando! Minha irmã, Paula, minha filha Laura. Paula, Laura. Meu sobrinho tem muito lá. Um monte de sobrinho. Isso eu adoro. Beijo, peixinho, coração explode. Eu que adoro todo mundo. Eu não posso ver esse pessoal. Me abraça, Amanda, vai. Me abraça, me abraça forte. Então, me abraça forte. Agora tu vai voltar como para casa? Sozinha. Ô meu Deus! É muito longe que tu mora? Lá na Morada 2. Não é muito longe, não. Não, não, né? Daqui a pouco tu chega. Daqui a pouco eu chego. O que importa é que tu está com o teu vale-compra no valor de 100 reais e ainda pode ganhar. Pode comprar roupa masculina ou feminina já se preparando aí para o Natal. Vai passar o Natal mesmo em casa, com todo mundo? Vou, vou. Porque é assim que tem que ser o Natal com a família toda. Depois que emenda, né? Eu não saio, não. É, né? Sou mais caseira. Tá ótimo, eu também sou. Caseira que só. Sou tão caseira que eu durmo 8 horas. Né? O pessoal é que sabe. Tá entregue, viu, Karina? Pode pegar. Muito obrigada. Você que tem do outro lado acompanhante, vai pro intervalo, Ingrid? Ok. Vamos pra onde, minha? A Feira da CEPRÓ? Fica aqui com o Tchacala, que você tá no ar. Olha, ele tô ali, ó. Tá ali, ó. Viu? Bora com o Fred Rocha, que tá lá na Feira da CEPRÓ, trazendo pra gente destaque de como é que tá as compras do nosso Natal. Carlinhos, pega a Karina aqui. Não deixa a Karina sozinha, não. Porque basta o marido dela que deixou a Karina aqui sozinha, porque ele tinha que trabalhar. Obrigada, viu, Karina? Pega aquele aqui. A Gui tá aqui falando no meu ouvido. Você que tá querendo comprar itens para a ceia de Natal, o que mais, Gui? Vai lá na Feira da CEPRÓ, que tem tudo barato. É, ela que tá vendo. E o Fred Rocha que vai falar agora com a gente. Fred! Fred Rocha. Tá, sai daqui com uma lista, né, Fred? Pra trazer encomenda pra gente aí da feira, né? Boa tarde, Fred. Muito boa tarde, Marcelo Azmar. Boa tarde a todos ligados no programa agora. Nós estamos aqui no Feirão da CEPRÓ. Antiga Expo Agro, pra você se situar melhor. Que fica aqui na Avenida Torquado Tapajós. Deixa eu observar que o Feirão também já está no ritmo de Natal. Também não poderia ser diferente. E com muitos produtos. Esse Feirão é um barato e digo mais. Tem muita coisa barata. Você pode perceber, inclusive, eu já fui às compras aqui. Eu vou já mostrar pra vocês o que foi que eu comprei. Antes, vou mostrar aqui o preço de alguns produtos que tem aqui. Porque, inclusive, os produtores criaram até o Black Friday Natalino. Isso mesmo. Você pode observar como tem aqui na placa. Seis abacaxis por dez reais. É um abacaxi menorzinho. Só que se você quiser comprar um abacaxi maior, tem aqui desse outro lado, esses aqui. Quatro abacaxis por dez reais. Abacaxi um pouco maior. E aí você escolhe assim que chegar aqui. Não é só abacaxi que está mais em conta, que está mais barato. Pra você que quer incrementar na sua ceia natalina, colocar ali produtos regionais. Tem outras coisas. Pedir licença aqui pra gente chegar na laranja, por exemplo. Cem laranjas por trinta reais. Mas, Alasmar, quem é acostumado a lanchar por aí, sabe que às vezes o próprio dono da lanchonete pega cinco laranjas dessas, faz um suco, ele cobra quinze reais. Aqui você compra cem laranjas por trinta reais. O valor está realmente em conta. Vou conversar com o Antônio Invaldo Silva, que é o responsável aqui por este feirão. Antônio Invaldo, o pessoal aqui decidiu realmente fazer uma promoção bem bacana pra esse fim de ano pra atrair ainda mais o cliente e tem muito produto bom aqui, né? Sim, com certeza, sem dúvida. É Natal, é Ano Novo e no feirão da Cepró, quem ganha o presente é o consumidor. Por isso que nossos produtores se reuniram pra fazer aí uma grande promoção, né? De vários produtos, regional, colhido novinho, novinho produto aqui. Quem chegar vai encontrar um produto de qualidade, bem armazenado, entendeu? Um produto de qualidade. E vale a pena sempre lembrar o nosso irmão consumidor a comprar o produto regional. Porque comprando o produto regional, sem dúvida nenhuma, vai ajudar os nossos produtores e produtores do estado do Amazonas a gerar emprego e renda pro nosso estado, entendeu? Eu já volto a conversar com você antes. Como eu mostrei agora há pouco, né? Eu tenho aqui um saco em minhas mãos. Vou mostrar pra vocês o que foi que eu já comprei aqui, porque antes de entrar ao vivo, já passei aqui pela feira. E olha só, ovos de codorna. Tem 30 ovos aqui nesse saquinho. Sabe quanto? 5 reais. Só que é o seguinte, os ovos já estão terminando. Muita gente tá aproveitando, inclusive, ó. Tem outros aqui nas mãos da produtora, né? Que trouxe aqui. Eu acho que essas aí são as últimas... Os últimos saquinhos, né? Já tá terminando, tá? Tá, tá terminando ainda, mas ainda tem muito aí por dentro e tem muita promoção ainda. Na nossa banca tem promoção de mamão a 1 real o quilo, tem banana a partir de 1 real a palma. Tá muito bom. Nós somos produtores, mas é direto do produtor pro consumidor. Ok, obrigado. Olha, na verdade os produtos vão chegando. Eu vou pedir até pro repórter matográfico, pro Maurílio, me acompanhar. Aqui para este corredor, onde a gente vai encontrar a banana, pra você que quer comprar também, né? A banana tá muito barata, Marcelo Asmar, mas muito mesmo. Vou chegar ali pra mostrar o preço, não vou estragar a surpresa antes, não. E aí, falando um pouco sobre essa feira, aqui tem aproximadamente 500 produtores rurais de vários municípios do estado do Amazonas, né? A gente, Figueiredo, Iranduba, Manacapuru, e eles vêm pra cá pra vender. Vale ressaltar o seguinte, esse verão, ele não é especial por conta do Natal, não. Ele já é realizado de quarta a domingo, das 6 horas da manhã até as 9 horas da noite. Mas o detalhe é que tem outras promoções já por conta do Natal, como eu falei, tem o Black Friday natalino. Pedi pro Antônio Invaldo se aproximar, olha só o preço da palma aqui, desta banana. 1 real, muito barato. Antônio Invaldo, que banana é essa aí? Essa é a banana regional melhorada. Não é a banana maçã não, né? Não, não é a banana maçã, essa é a banana melhorada, que foi feita melhoramento no estado. Entendi, aqui tem o cacho, que já custa 4 reais, ainda assim tá no valor em conta. Tá, no valor em conta e daqui a pouco, com certeza, vai chegar mais uma grande quantidade de banana, tá chegando os últimos caminhão e outras variedades de produto que tá chegando agora de meia-tarde. Ok, eu tenho aqui uma lista com muitos produtos que estão mais baratos aqui, a lista é grande, né? Enfim, se eu for falar pra vocês aqui, eu vou passar o dia todo. Mas aí, você pode vir aqui na antiga Expo Agro e conferir. Tem, por exemplo, deixa eu ver aqui, o limão, quilo do limão, 3 reais o quilo. Por aí, mais ou menos, quanto que a gente encontra o quilo? Hoje o limão, por aí, ele deve estar entre em torno de 4,75, 5,25. Aqui, então, mais barato, né? Vamos pegar um outro produto, porque, na verdade, a gente não tem como andar toda feira pra mostrar pra você, porque é muito grande, a gente ia levar muito tempo pra isso. Por isso que eu peguei aqui uma lista pra falar sobre alguns produtos. Tem um mamão que, inclusive, a produtora citou agora há pouco, né? 1,50 quilo. Por aí, a gente encontra de quanto, mais ou menos? Hoje, o mamão tem a partir de 1 real, hoje, de 1,50 quilo. O mamão, por aí, nos concorrentes, ele é entre 3,25, 2,85, até 4 reais. Muito obrigado, Tônio Valdo, pelas suas informações. Então, é isso. Você que está assistindo o programa agora, você pode vir aqui nesta feira. Tem muito produto. São 500 produtores, como eu já falei. Você imagina só a quantidade de produto que chega a todo instante aqui para reabastecer, porque a movimentação também é um pouco grande. Vamos ver se a gente consegue se aproximar aqui um pouquinho até o final? Bem rapidinho? O pessoal que está fazendo as compras por aqui está fugindo da gente, né? Não quer dar entrevista pra falar um pouco sobre esses preços. Mas, olha, tem muita gente ali naquela área, né? Que a gente talvez não consiga. Vem aqui. O que vocês acham dos preços aqui da feira? Está tudo ótimo. Metade do preço, os pessoas estão comprando muito, está bem. E você já viu que, mais ou menos, está barato? É o cheiro verde, que a gente compra um maço pequeno de R$ 1,00 aqui. Você compra ele de R$ 1,00 mais uma dose dupla, né? No caso, maior, né? Em quantidade maior. O coentro... Para o dobro pelo mesmo preço. Exatamente. Aqui você pode comprar mesmo barato. Banana que você compra lá de 2 por 5, aqui você compra 3 palmas por R$ 2,00, por R$ 3,00. No caso aqui, você está vendo aí, a pau, o caixa da banana é R$ 5,00, né? Então a gente consegue comprar bem tudo aqui. Obrigado pelas suas informações. Está aí, então. Uma pessoa aqui fazendo compra, né? Que saiu hoje para vir aqui à feira. Como eu falei, tem muita coisa barata. Se você vir também, você vai gostar. Este aqui é o feirão da CEPRÓ. Volto a lembrar, Antigas Pro Agro. Fica aqui na Avenida Torquato, Tapajós. Você pode vir aqui e aproveitar o Black Friday Natalino. Para você que está assistindo o programa agora, nós vamos para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com mais Agora Pra Você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho